Rui, de regresso para a Agon, com uma máquina diferente, não é? Sim, estamos desta vez com a JTMP, um projeto novo, estamos há três corridas com eles, portanto, ainda há muita coisa para fazer, alguns problemas de ventulo, como tivemos hoje, mas pronto. Olha, expectativas para esta corrida, uma corrida que é sempre dura? É uma corrida muito dura, amanhã temos mais duas etapas, uma de 188 a 150, portanto, ainda pode acontecer muita coisa. Tentámos terminar hoje, embora com o carro em mais condições, mas tentámos terminar, chegámos ao fim, já pensando nas duas da manhã, portanto, se conseguimos recuperar o carro, acho que ainda conseguimos fazer um bom resultado. Olha, que carro é este? Explica um bocadinho. O carro é um T3, é desenvolvido por uma empresa espanhola, a JTMP, portanto, é um carro que na sua obra de engenharia tudo parece funcionar, e é isso que temos saído a fazer, portanto, em termos de, já assim, acho que temos um passo muito grande, em frente, agora faltando-se só a questão do motor e afinar tudo o resto, que é a fiabilidade, e só aparece por quilómetros, e pronto, já sabia disso quando aceitei o desafio, portanto, agora tenho que levar isto até ao fim, mas pronto, nem sempre é o ideal. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.